Fala, moleque! Beleza com vocês? Eu me chamo Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal Descarado! Bom, rapaziada, hoje é um daqueles dias que vocês mais pedem aqui no canal, mano. Dia de trollagem, velho. Essa senhora, velho! Vai sair uma trollagem muito top hoje, mano. E eu espero que vocês gostem, mano. Porque hoje vai ter três, mano. Três. Eu quero ver se eu pego três envolvidos nessa trollagem, velho. Vai ser três vítimas, mano. Essa trollagem aqui, olha, não tem como não cair, velho. E eu já vou logo explicando aqui pra vocês aqui no começo do vídeo, mano. O que que eu vou fazer nessa trollagem, velho. Porque, cara, com certeza esses loucos da cabeça vão cair, mano. Porque eles sempre estão com fome, velho. Então por isso que eu já preparei essa trollagem, né, mano. Porque eu sei que vai dar muito certo. E vai ser nada mais, nada menos do que isso aqui, mano. Aqui nós temos uma Coca-Cola, pimenta, uma bolacha e uma pasta de dente, mano. E já dá pra vocês terem mais ou menos a noção, né, mano, do que que vai acontecer aqui, né, velho. Eu vou misturar esse com esse e esse com esse, velho. E eu espero que esse vídeo dê muito certo, né, mano. Até porque quando eu chego lá, a primeira coisa que eu digo que ele pede é um cafezinho, né, mano. Sempre antes de começar a gravação. E a gente sempre para na padaria, em algum lugar, e toma um cafezinho, né, mano. Hoje, então, eu vou falar que eu já levei o cafezinho pronto, né, mano. Uma coquinha ali, aqueles gostos, né, mano. E uma bolachinha, né. Eu vou sentar lá, tentar esconder a câmera e pegar a reação dele, mano. Mas pra você que não é inscrito no canal, mano, já vai se inscrevendo. Que a gente tem uma meta de 100 mil inscritos. Eu sei que vocês conseguem, mano. Vocês são foda. E pra esse tipo de vídeo aqui, mano, continuar aqui no canal, velho. É só deixar aquele likezão marido pra nós, né, que assim você também não perde nenhum vídeo. E ajuda a nós aqui no canal, né, mano. Então chega de enrolação. Vou preparar, então, aqui a trollagem, né, mano. Jogar ali a pimenta ali da coca e a pasta de dente na bolacha, mano. Até porque o recheio dela é branco e eles não vão nem notar. E claro, eu vou tomar meu cafezinho aqui, né, mano. Nossa, essa coca vai estourar, velho. Porque ela tá até quente, mano. E tá uma penga, velho. Será que vai estourar? Não, não estourou, né, mano. Vou tomar meu cafezinho, então, aqui, né, mano. Antes de batizar a coca, né, velho. Meu cafezinho eu nem tomei, né. Hum. Cara, e uma coquinha quente, velho, é boa, velho. Não precisa nem tá gelada pra ser gostosa, velho. Então agora vamos pegar aqui e já abrir aqui, mano. Ixi, como é que abre essa porra aqui, mano. Ai, tomara que ela aconteça. Ah, já tá aberta aqui. A pimentinha tá aberta, então, mano. Preparadinha aqui, então, aqui a pimentinha. Vou deixar ela aqui no cantinho. Eu tenho aqui, agora, então, um pouco de coca, né, mano. Vou pegar, então, aqui, ó, a pimentinha aqui, ó. E vou jogar aqui dentro. Olha aí, olha como é que vai ser, ó. Ó, ó, ó. Olha aí como vocês podem ver, ó. Olha aí. Meu Deus. Será que dá pra reparar, mano, aí, ó? Um tubinho, mano. Foi um tubinho aqui, ó. Vou deixar ela paradinha aqui, então, né, mano. Pra ela não levantar muita espuma. E agora eu vou pra nossa segunda trolagem, velho. Que é passar a pasta de dente dentro das bolachas, mano. Ela tá comendo, mano. Porque, de fato, depois eu vou estragar elas. E eu não vou conseguir nem mesmo comer, né. Só os meninos vão comer, que eles estão na cabeça. Vou abrir a pasta de dente aqui, mano. Até pra tentar pegar uma pasta de dente branca, que é pra eles não repararem, mano. Assim a gente não repara, né, a pasta de dente branca. E vai ficar com a mesma tonalidade, ó, do recheio. Então, o que a gente faz aqui? A gente tira um pouco do recheio. É, comeu um pouco do recheio. E vou botar um pouquinho de pasta de dente aqui dentro, mano, ó. Vai ser bem assim, ó. A hora que a gente espeta aqui, ó. Ó. Nossa, mano. Supimpa, ó. Supimpa. Dá nem pra reparar. É só dar uma limpadinha aqui, porque eu acho que tem que ir menos pasta de dente, mano. E ficou mais ou menos assim, mano, ó. Elas vazaram um pouquinho, velho. Eu vou tentar dar uma limpadinha aqui, o máximo que eu conseguir, né. E vou tá botando aqui dentro do pacote aqui, né. Se eu conseguir também, né. Eu acho que não vai ser mais necessário do que cinco, né. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar duas bolachas boas aqui na mão. E vou deixar as cinco preparadas aqui dentro aqui, ó. Que é pra quê? Pra quando eu chegar lá, eu puxar as duas de cima, começar a comer pra eles não desconfiar, E depois eu vou dando as pra eles que tiver trollada, né, mano. Então vai ser mais ou menos assim. E eu acho que eles vão cair, velho. Vai ser fácil pegar esses loucos aí, velho. Porque os bichos são muito esfumeados. Como eu falei, tirei as duas aqui. E agora eu vou botando as trolladas aqui dentro aqui, mano, ó. Uma a uma. E esse elas vão encaixando certinho. Ó. Supimpa, mano, ó. Ficou. Supimpa. Surreal, mano. Muito boa. Cara, deu muito certo, mano. Elas encaixaram certinho aqui dentro aqui, ó. Só manchou um pouquinho aqui na lateral aqui, ó. Mas aí a gente pega aqui uma camisetinha aqui, ó. Lempa aqui, ó. Toda a pasta do dente. Nossa, mano. Vai ficar muito top, velho. E agora é só botar. Essas duas aqui estão boas, mano. Então a gente bota por cima aqui, ó. Deixamos aqui, ó. Então aqui agora eu vou botar dentro de uma sacolinha, né, mano. Pra elas não caírem. E vou partir então pra casa dos donos da motorizada. Mano, vai ser muita maldade fazer isso daí, cara. Porque olha que ele comeu aquela bolacha, mano. Com pasta de dente, velho. Eles vão correndo na coca pra tomar coca, mano. E não sabem eles que a coca também tá batizada, velho. Coloquei um frasco inteirinho de pimenta dentro, mano. Então vamos partir então pra casa deles. Porque eles já estão ligando aqui pra mim aqui, ó. E eu já tô atrasado, né, mano. Então partiu casa dos donos da motorizada. Nha. Acabei de chegar aqui na casa do João, né, mano. E eu já vou preparar as câmeras. Deixa eu pegar aqui minha GoPro. Preparar tudo, né. Porque eu já vou chamar eles aqui. E vou falar que a gente vai gravar na rua, né, mano. Daí eles vêm tudo correndo aqui pro carro aqui. E eu vou pegar um por um. GoProzinha fixada aqui então, mano. E agora eu vou chamar eles pra vir pra cá pro carro, né. Porque daqui a gente já vai gravar na rua. Deixa eu chamar aqui. E aí, mano, beleza? Acordou-se agora? Acordei. Eu vou tomar um cafezinho então, mano, antes de começar. Tô fazendo um vlogzão, mano, desde lá de trás aí, já. Tô levando tudo. Hoje é o vlog do dia, mano. O que que tu acha? Tem que mudar um pouco, né? É mudar, né? Mudou um pouco, né? Tem que ver. A galera vai gostar também, né? Gosta, né, mano. Tem que gostar, né? A galera gosta de tudo. Gosta de tudo, mano. Então eu vou sair aqui um cafezinho pra nós tomar então. Já pra nós começar já o rolê. Coquinha aí, coquinha aí. O que 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 tu acha, velho? Caquinha toda. É, evoluiu, né? Evoluiu, né? É, mas a bolacha já tá aberta, cara. Sim, eu vim comendo, filho. Tu achou? Ah, mas o gordo, né? Não, velho. É, velho. Pega a feirinha, pediu uma coisa, velho. Tu toda a vida, né? Coca quente, né? Ah, porra. Calma, calma. Tem que evoluir. Eu já vim já tomando um pouquinho de coca, já. Pera. Tomei um pouco. Tomei ele, pentei. Não, não vai tomar uma boca, filho. Não, vou botar um copo. É, tu botou um copo ali. Deixa eu botar um copo, tá? Não, não vai tomar um copo ali. Não pode demorar muito, que eu tenho que gravar rápido, velho. Ah, uap. Não vai tomar muito, velho. Ah, não, não. Ok, tem que fazer. Tem que fazer quarto também. Pimbal. Ai. Ah, não tá zoada também, não, né? Tá de olho? Tá de olho? Ai, minha língua. Minha língua. Não fala pros outros, João. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sabia que teve um monte de coisa errada. Aquela coca de zanara. Caralho. Corre, João. Vem cá, vou pegar os guris agora. Deu muito certo, velho. O que eu falei pra vocês, mano? Quando eles chegam aqui, os guris já estão com uma larica, velho. Uma larica, velho. A bolachinha, a coquinha, né? Coisa que eles não gostam. Eles tomam. Qual que tava o gosto da coca, João? Um gosto de make de... Hã? Sabela, eu, pimenta. Queimou a boca? Botei um frasco de pimenta ali dentro, João. Porra. Ei, o que que tu acha agora da gente pegar o teu irmão e o Arthur? Vou chamar isso aqui pra baixo, então. Tinha estranho por causa da cor da coca, né? Ela tá meia... É, meia vermelhada ficou, né? O certo seria eu botar pouca pimenta dentro da coca, porque ela ficou meio avermelhada e tem um tom que aparenta ser batizada, né, mano? Quando comeu a bolacha ali que deu aquela... Que ardeu a língua, né, mano? Por causa da pasta de dente. Ele já foi correndo pra coca, velho. Ele tomou a coca aqui, velho. Então agora eu vou chamar aqui uns meninos que estão dormindo lá em cima, lá. Pra eles virem aqui pra baixo aqui pra tomar um cafezão especial, né, mano? Que eu tô falando que eu tô fazendo daily vlog. Tão vendo já? Tô na sacada? Chama eles aqui então, João. Bora, pra descer. Vai chamar ele aí, João? Desce! Ô, João, eu já vou preparar então aqui a trollagem. Ó, mano, nem precisou ir lá chamar eles lá, mano. Porque eles já apareceram aqui na sacada aqui, ó. E o João tá mandando eles descer, né, mano? Tô falando aqui pra eles aqui que eu tô fazendo dailyzão vlog com esse tal. Então eu já vou deixar aqui preparado aqui, ó. Tá, ô, João, João. A hora que tu descer, eu já vou pegar e já vou te dar a primeira bolacha. A primeira bolacha é boa, daí tu come. Daí as outras que tão trollada. Porque como vocês podem ver aqui, mano, ó, aqui ainda ficou uma bolacha boa. E a partir dessa daqui que tem umas trollada, mano. Tipo, eu acho que tem mais umas cinco trolladas, eu acho, quatro, sei lá. Então eu vou botar essa boa aqui em cima aqui, ó. E o João vai pegar essa boa, vai comer e com certeza os guris já vão atrás, né, mano? Vão se fuder. Ah, cara de sono. E aí, mano? Beleza? Suave? Dormiu bem ontem ou não? Ah, dormiu. Tá com fome? Ressaca de novo, velho. Ah, toda vida na ressaca, né? Nessa idade aí bebendo. O que tá ficando é louco. Melhor coisa do mundo. Ah, melhor coisa do mundo. Meu amor, eu quero fazer uma gacha assim, velho. O seguinte, mano, ó. Tô fazendo um delesinho vlog, tá ligado? Porque já tô vindo gravando lá de Itajaí já aqui. Que legal, eu acho. Mas eu vou comprar Nescau, cara. É um pão de massinha, velho. Não, mano, não forçou mais de outra que você... É que eu deixo pra você ir rápido, velho. É só um cafezinho, só pra ficar legal pro vídeo, tá ligado? Eu tô começando aí, vou gravar uma moça, mãe e tudo. Mas se você quiser não grava, porra, pega aí. É sacanagem, né? Por quê? É sacanagem. Coca quente, hein, né, cara? É, Coca quente, né? Aqui, quem serve sou eu, irmão. Pô, vai dizer que eu vou na harmonia, pai, não faz Coca quente, velho. Quem? Tu. Mas o que tem a ver, velho? Coca quente, velho. Lá da barriga? Lá da barriga, velho. Você fodeu. Eu também caí, Otávio. O que que tinha dentro da bolacha, tu? Tá na ponta. Não, é sacanagem fazer isso daí, mano. É muita sacanagem fazer isso daí, velho, sério. Não tem nenhuma boa. Não tem boa, mano. Não tem boa. Não tem bolacha boa. Ah, não sou trouxa também, acabei de sentir o cheiro. Do quê? Da pimenta ali, ó. Ah, filha dele viu a pimenta aqui dentro, mano, aí, ó. Sentiu? É o cheiro corta, velho. Nossa, olha aqui meus olhos. Mano, não tem noção, velho, do cheiro que tem esse aqui, velho. Ó, dá só uma cheirarinha só, mano. Nossa, vai deslocar. Não, 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 vamos lá. Uh, mano, dá um cheiro de pimenta que vocês não tem noção. Por isso que ele não deixou eu pegar. Aqui não, só dei a coquinha, mas ele cheirou já, foi malandro, se fosse intenção. Não, mas eu já vi pela coisa. Ei, vou pegar lá em frente. Vamos. Achei que isso não ia vir mais, porque é princesa agora. Olha só, ele chama lá pra comprar um café da manhã e eu quero entrar. Coca e bolacha, velho. Ó, tem coisa melhor do que isso aqui ou não? Tem. Não é melhor do Toddynho. Vem cá, filho, vem cá. Tem, um escala, um café. Vem cá, eu tô gravando um daily vlog desde lá da cidade já. Tô gravando tudo, tá ligado? Fazer o almoço, tudo hoje, trouxe algumas coisas pra fazer almoço também. Então eu tô resistendo tudo, vai ser um daily vlog, tá ligado? Chega aqui, pô. Você apresenta pra galera, tem a coadinha. Vem cá, meu querido. Oi, filho. Tá com você. Primeiro é minha. Eu só comi três bolachas só esperando todo mundo, hein? Aham. Ó, vamos fazer aqui mal cheiro de esgoto, mano. Ó, vem cá, filho, vem cá. Ó, mal cheiro de esgoto, hein? Ah, mal cheiro de esgoto. Pega bolachinha pra ti. Não gosta de bolacha? Dá pra ver recheio. Bolacha ruim? Ué. Não sei. É ruim. É boa, pô? Essa bolacha aqui, tá louco? Mó bolacha. É bacilo, mano. Dá um pouco de coca no cara, né? É pasta de dente, mano. É pasta de dente. Eu não senti nada porque a cabeça escova o dente. Escova os dentes, seu brudalho. O quê? O quê que deu? Ah? Pimenta. Ah? Pimenta na coca? Pimenta. Ah, por isso que eu perdi, né? E você não me perdi. Pimenta mesmo. Esse é o cheiro. Trollaram, Alexandre. Tava fazendo sacanagem aqui quando eu saí, Alexandre. Trollaram, pimenta. É, não tem como não perceber o cheiro. Tá muito forte da pimenta. Eu botei muito, cara. Não tem que ter botado menos. Se trogou uma coca, eu vou botar pimenta. Aham. Agora eu vou botar o meu outro banho. Eu fui melhor. Tu fosse o único que caiu, João. Fosse o único, mano. Eu já vi quando tu chacoalhou a coca. É, ela veio chacoalhando, mano. Ela veio chacoalhada, ficou meio avermelhada. Aí eu já desconfiei. Ele caiu na bolacha, né, mano? O que é bolacha, não tem como o cara não cair, né? Só que a coca ficou com o cheiro muito forte de pimenta, velho. Eu devia ter botado menos as pimentas, né, rapaz? Olha a cor dela. Ficou uma cor meio avermelhada, né, mano? Pode falar uma coisa? Aí tu chacoalhou. Agora vai ter vingança. Ah, meu Deus. Olha a cor nessa cor, né? É verdade. Ela fica meio avermelhada. Não sei se aparece no vídeo, mano, mas ela tá bem avermelhadona, hein? Então foi isso daí, então, rapaziada. Uma atrolagenzinha aqui, ó. Do bem, né, mano? A atrolagenzinha aqui, ela não tão pesada aqui, rapaziada, aqui, ó. Só que o único que caiu foi o João, velho. O João teve que ir correndo e ir lá. O João é um dos mais desfomeados. É, o João comendo, parece que ela... Olha aí, olha aí, falando desfomeado aí. Olha, 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 olha. É só falar em comida aqui, porque já chegou aqui um pacote de... Hum, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Nossa, mano. Hum, bolinha de tênis, mano. Hum, essa aqui não tá atrolada. Essa aqui tá boa, mano. Mas então foi isso daí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano, de coração aqui, ó. E já sabe, né, mano? Quais tipos de trollagem, mano, é só pedir aqui nos campos de comentário que a gente vai tá realizando, né, mano? O canal da rapaziadinha aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vai tá tudo aqui na descrição, mano. Como de costume, então, só acompanhar lá. O canal dos caras são, ó. Zica da balada. Beleza, então, rapaziada. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!